Olá pessoal, adivinhem quem eu sou? Ah, ganha um beijo quem adivinhar. Sou eu, a Márcia, tudo bem com vocês? Meus queridos atendidos, alunos, meus amores, de quanto tempo que eu não vejo familiares, é para vocês que eu envio essa mensagem agora, com muito carinho, com muita gratidão por tê-los na nossa vida e com muita saudade. Saudade de ver vocês aqui todos os dias, brincando, sorrindo, trabalhando, caminhando, dançando, cantando, se alimentando, aprendendo com os seus professores e seus cuidadores, realizando todas as atividades que vocês fazem aqui. A saudade que invade o nosso peito é muito grande. Então, eu quero deixar para vocês uma mensagem muito gostosa de amor, de carinho. Quantas vezes nos dias atuais, por causa da pandemia em que o mundo vive, em que nós vivemos, nós deixamos os nossos sentimentos nos deixarem tristes, nos deixarem desanimados e a gente realmente tem que fugir da tristeza. A tristeza que abala os nossos corações, a tristeza que fazem brotar lágrimas dos nossos olhos. Mas vamos deixar que isso aconteça na nossa vida. Vamos pensar que isso tudo é passageiro, que a tristeza vai embora. Muito embora o momento é de muita dificuldade, de dor, de doença, de preocupação, de medo. Medo de contrair o Covid, medo de perder alguém amado, medo de perder o trabalho, medo das dificuldades que essa situação esteja nos trazendo. Não deixemos que muitas lágrimas brotem dos nossos olhos. Ao contrário, vamos trabalhar os nossos sentimentos para que o sorriso possa vir à nossa boca, para que a gente possa acordar sorrindo, agradecendo a Deus a oportunidade de mais um dia. A oportunidade da saúde, a oportunidade da bendita família que nos acolheu, da família que nos ama, que cuida da gente. A oportunidade de termos a APAI para vir, a oportunidade de termos a APAI para trabalhar, a oportunidade de ter vocês na nossa vida para que a gente possa cuidar. Então, lembremos-nos sempre com um sorriso, um sorriso ao acordar, um sorriso durante o dia, um sorriso ao adormecer, para que a nossa alma, para que a nossa vida seja mais feliz. E lembremos-nos também que sem amor na nossa vida, nada podemos realizar. Deixemos que o amor fale mais alto a cada minuto da nossa vida. Externemos esse amor a todas aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Eu acho que todo mundo já parou para pensar que mais dia, menos dia, nós podemos não ter mais ao nosso lado aquele ser que a gente mais ama. Então, não deixemos de expressar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão, a nossa alegria por aqueles que estão aos nossos lados. E agora o meu recado especial vai para os nossos colaboradores, para os nossos estagiários, para todos vocês, que todos os dias das suas vidas saem das suas casas, vêm aqui para o trabalho, também com suas preocupações, deixando seus familiares, reunindo-se aqui com todos os cuidados necessários, que nós, graças a Deus, estamos tendo condição de proporcionar, mas que aqui estão se reinventando, criando, modificando, trabalhando sob pressão, trabalhando com muita exigência em cima de vocês, mas que estão dando conta do recado. Que a cada dia mais se melhoram, que a cada dia mais nos surpreendem, e que tem feito essa ponte maravilhosa entre a Pai, os familiares e os nossos atendidos, trazendo um resultado espetacular. Parabéns para cada um de vocês. Peço a Deus que os proteja e ilumine, e que vocês possam sentir toda a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Recebo da Tia Márcia Gianotti um beijo muito gostoso, um abraço apertadinho aí onde você está, e eu daqui, cheinho de amor e de carinho por vocês. Estaremos esperando vocês assim que seja possível. Espero que seja muito em breve. Vamos todos nós pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos dê saúde, e que nos encha de amor e de alegria. Tchau, tchau! 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 Tchau!